Olá pessoal, professor Zé Pica aqui, e a gente vai conversar hoje sobre o segundo capítulo do livro Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário, da doutora Lilia Schwarz, o Laboratório Racial Brasileiro. Então, o livro começa falando das teorias do darwinismo racial, né? Então, a questão evolutiva das espécies, isso aí é feito uma releitura em cima dessas ideias darwinistas, no sentido de que, então, se há espécies diferentes, há raças diferentes. E essa raça, ela vai vir no sentido fenotípico, né? Então, o elemento essencial, o que definiria a moralidade dos povos, seria essa questão de cor da pele, de fenótipo, tá? Só que não dá pra esquecer que essas ideias são do século XIX, e o conceito de raça, efetivamente, ele vai surgir no século XVI. Antes, não que não houvesse preconceito, não que não houvesse aí separações, mas elas eram baseadas em questões geográficas, então, quem mora ali ou quem mora aqui, em questões financeiras, mas não no sentido fenotípico, tá? Então, essa é a ideia inicial do capítulo. Em seguida, a doutora Lilia nos apresenta a Unina Rodrigues, né? Que foi escritor brasileiro, promulgador de algumas ideias aí, nesse sentido, trabalhando a questão do racismo. O Unina Rodrigues, então, ele nasce em 1862 e vai morrer em 1906. Ele pega todo o período de transição aí, né, do final do segundo reinado, e vai ver a abolição e também vai ver o início da república. O que que o Unina vai escrever? Que a raça no Brasil, ela nunca foi um conceito neutro. Ela sempre foi uma imagem particular. Seja num sentido positivo ou num sentido negativo. Então, atribuindo algumas características específicas, a raça, por exemplo, sentido negro, né, mais forte, mais capaz, mais consegue mais, ou um sentido negativo, né, e atribuindo essa questão positiva ao branco, de ó, o pensador, o intelectual, enfim. Só que a miscigenação que se dá no Brasil, o Unina vai dizer que ela, qualquer miscigenação extremada, ela é ao mesmo tempo um sinal de que deu errado, de que deu problema, né, e uma condição de degenerescência. Então, degenerou, né, estragou, deu errado. O Unina, ele vai supor a ideia de evolucionismo social. Aquela ideia de que todos vão poder evoluir de alguma forma socialmente. Qualquer grupo vai poder evoluir de alguma forma socialmente. O Unina vai dizer que não é possível que todas as raças, que todos os grupos evoluam socialmente. Porque a mistura das raças, ela é esse sinônimo de degeneração. Então, se ela é um sinônimo de degeneração, essa raça que vai se desenhar em cima da raça negra, né, vai se tornar aquilo que eles vão chamar de criminalidade mestista. Uma particularidade nacional. No Brasil, então, o negro é criminalizado, né, ele é o que mais comete crimes, enfim. E por que que isso, essa discussão vem à tona? Porque a gente tem um Brasil recém-abolicionista, né, acabamos de liberar a abolição, acabou de se assinar a abolição, e qual é o espaço, então, que o negro vai ocupar assim que ele tá livre? Agora que ele tá livre, ele vai ocupar que espaço? Então, ele vai acabar ocupando espaços à margem, né? E essa margem, no sentido de margem da sociedade, marginalizado, então ele acaba entrando nessa questão da criminalidade. Algumas pessoas vão entrar nessa questão da criminalidade, por não ter o espaço de trabalho adequado, e aí o resto da discussão a gente já conhece. Só que a escravidão fica como essa mácula, então, né, da história brasileira, e o Brasil não quer reconhecer isso, né? O Brasil vai dizer, ah, nos tempos de escravidão, isso aparece no hino da república. Acaba que houve lá, né, uma tentativa de fazer um hino diferente, os brasileiros não gostaram, ficamos com uma melodia do hino, que era o hino do império, com uma outra letra, enfim. Mas o hino da república vai ter um verso falando que, ah, nem nos lembramos mais da escravidão. Então, esse sistema escravocrata, ele já é passível de ser esquecido um ano depois da proclamação da república, né? Em 1888 a gente tem a abolição, em 1889 a gente tem a proclamação da república, e em 1890 a gente tem o hino da república, onde vai ter esse verso, né, passível de, ah, esquecimento, vamos esquecer. A lei que liberta o escravo, ela é uma lei que garante a liberdade dele, né? Mas ela não garante a igualdade jurídica. Então, o escravo, ele não é mais escravo, agora ele é uma pessoa livre, mas ele não tem nenhum tipo de igualdade perante a lei, certo? Ele fica como esse povo número dois, essa segunda raça, tá? Vão ter alguns conceitos que vão surgindo daí, ou que vão tomando um corpo maior daí, como o conceito de ontologia racial, né? Então, a propriedade inicial do ser humano vai variar, e vai variar através de questões orgânicas, biológicas e cerebrais. E vai se dividir isso, né? Então, há uma organicidade, uma questão cerebral para o branco, e há uma organicidade, uma biologia, uma questão cerebral para o negro. Então, se divide ontologicamente a raça, né? É um conceito científico da época, enfim. Então, se há essa ontologia, se o negro não é a mesma coisa que o branco, né, nesse recorte, nesse formato, a liberdade, ela é apenas aparente, ela é uma grande ilusão, porque a lei deveria ser aplicada aos diferentes estágios da civilização, né? E ela acaba sendo aplicada diferentemente entre as raças. Então, a lei áurea, ela vai ser essa lei de liberdade negra, mas de uma igualdade apenas branca, né? Apenas o branco tem a igualdade perante a lei. E alguns autores, algumas coisas vão aparecer, né, dando símbolos e contornos a isso. Por exemplo, o Euclides da Cunha, quando ele escreve Os Sertões, ele vai mostrar a figura do mestiço, como... ele vai trazer o mestiço para a literatura, o que é uma coisa diferente, né? Não se lia dessa forma. Mas ele vai mostrar, por horas, o mestiço como alguém forte, como alguém provido, né, de características específicas. mas também como um desequilibrado, como alguém que não pensa. Então, bem essa distinção, né, da força braçal, mas do intelecto, não. E o Euclides, ele era também um defensor dessa ideia de que a mestiçoagem extremada era um retrocesso, né? Em 1911, a gente tem o primeiro Congresso Internacional das Raças. E aí, a suposição geral do Congresso, eu até anotei para ler ela tal qual, tá? Essa tese, tá? A tese do Brasil para esse Congresso seria o seguinte. É lógico supor que, na entrada do novo século, mestiços desaparecerão. Entrarão em extinção. A extinção paralela da raça negra. Então, a ideia era dizer que, sim, nós temos mestiços, mas isso vai acabar. Ficaremos uma população branca ao longo desse século, né? Ao longo do século XX. Essa ideia, ela não é aceita, não por uma questão, não pelo correto, né? Não pelo absurdo que é propor a extinção da raça negra. Mas ela não é aceita porque é muito tempo, tá? Para a época, as pessoas pensam que é muito pessimismo achar que vai levar todo um século para o Brasil embranquecer. Então, ela é rejeitada por uma questão temporal, tá? Outro ícone aí dessa época é o IHGB, né? O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que vai mostrar, então, já uma questão de raças diferentes, né? O branco e o índio. O índio nessa ideia do modelo nacional. Ah, o índio foi nosso primeiro habitante e tal. O que está correto, né? Porém, vai mostrar ao índio como essa ideia de bom vivante, essa coisa do bom nativo, né? Essa ideia bem russoniana. Mas ele não vai trabalhar com a questão do negro, né? Nem que se esquece o negro. Em 1844, a gente tem um concurso para escrever a história do Brasil. Como é que a gente vai escrever a história do Brasil? Qual é o formato, né? O que ele define? E aí se cria, então, uma história extremamente nacional e imperial por um alemão, né? O Calvin Martius. Esse alemão, então, um estrangeiro, nem brasileiro, né? Ele vai desenhar a história do Brasil no sentido de que o Brasil é uma mistura sem igual entre gentes e cores. E para definir isso, ele vai colocar, então, três raças humanas, né? Numa simbologia tropical. Ele vai trazer uma metáfora de o Brasil enquanto uma imagem fluvial. Então, nós somos três rios. O primeiro rio mais caudaloso, maior, né? Mais generoso, que aceita os outros rios ao seu percurso, é o rio branco, né? O rio do branco, no caso. O segundo rio menor, mas também com a sua grande influência, que vai se incorporando, que vai sendo mestiço, mas vai embranquecendo com o rio maior caudaloso, é o rio indígena. E aí, o terceiro rio menor ainda, apenas alguns vestígios dele ao longo do rio, seria essa parte do rio negro. Então, a grande súmula da história seria que, conduzido pelo rio branco, tudo ia ficando mais branco, mais puro. O Brasil iria embranquecendo. Essa visão eugênica, né? Essa visão de eugenia, essa visão de esterilização da mestiçagem. Vai acabar, ficaremos apenas brancos. Isso em 1844. Quase um século depois, em 1930, a gente vai ter aí a ideia que o Gilberto Freire vai trazer de democracia racial. Essa ideia vai ser levantada de novo, no mesmo livro da doutora Lília, quando a gente vai falar dos anos 30, mas já vem, já aparece aqui esse primeiro momento, só dando um spoiler, assim, da ideia de democracia racial. Então, haveria um equilíbrio entre as raças do Brasil, as três raças, o branco, o índio e o negro, num sentido de sorte. E aí, o que faria do Brasil, Brasil, seria essa conformidade racial, essa miscigenação. É um alento para o brasileiro, então, ó, nós somos o que somos porque nós temos três raças, mas também um infortúnio, né, nós não somos apenas brancos, né? Essa grande ideia que vai permear aí a construção da história do Brasil. Isso é o capítulo 2, então, da doutora Lília, nem preto nem branco, muito pelo contrário. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado.